Galera, já deixa o like aqui e se inscreve. Um dos motivos aí que as pessoas se preocupam com essa questão tributária internacional é porque a gente já trabalha aqui fora, a gente paga os impostos aqui fora. Mas muita gente ainda tem, né? Residência fiscal no Brasil, a gente tem nossas coisas lá, tem muita gente comprando casa. Brasileiro sai, né? Às vezes, nem todo mundo quer morar para sempre no exterior. E aí, como é que está essa situação agora? Eu vejo que o governo brasileiro está sedento por tirar a grana aí de vários lugares. Está tendo muito... Você acha que em breve já vão começar a olhar para esses brasileiros que residem fora e vai ter mais sede de... Eles já estão olhando, porque é o seguinte, há alguns anos atrás, os bancos que tinham conta de quem morava no exterior começaram a fechar as contas. E quem mora fora tem que ter uma conta própria que chama conta de não-residente. Só que aí teve essa fase, essa onda, durou uns dois, três anos. Aí agora, o que está acontecendo? O pessoal que mora fora começou a investir muito em Bolsa. Então, abre uma conta lá na corretora, na XP e tal, começa a investir em Bolsa. E o que... Só que a pessoa investe em Bolsa e ela fala assim, mas como eu não moro no Brasil, eu não preciso declarar imposto de renda. Então, agora a gente está numa nova fase em que a Receita fala assim, mas como é que você tem 100 mil reais, 200 mil reais investido na Bolsa e não declara imposto de renda? E ela começa a multar essas pessoas ou então a suspender o CPF justamente porque elas não declararam imposto aqui. Então, na verdade, já está acontecendo, especialmente para quem tem investimentos. É claro que o investimento da pessoa está um pouco irregular também, porque ela meio que deu um endereço falso. Mas a Receita está em cima. Então, tem brasileiros que estão aí, tipo assim, perdendo os investimentos ou então tomando multa porque mora fora, mas tem uma conta lá na corretora? Perder o investimento até... Não, mas toma muitas multas também. Porque na hora que ele vai apresentar a declaração, está atrasada e aí ele, via de regra, leva multa, multa para atraso, juros, porque não declarou da maneira correta. Entendi. Caramba, que coisa. A gente está correndo risco, então, que tem investimento aí fora, está correndo risco, né? Mas o que é engraçado é que é o seguinte, o sistema que está na lei é um sistema até simples. Como é que é? A lei diz assim, o brasileiro sai do Brasil. Aí, no dia que ele sai, ou nos meses seguintes, ele tem que apresentar uma coisinha muito simples que se chama comunicação de saída. Antigamente era um papel mesmo, você assinava no aeroporto. Hoje em dia é um formulário no site, mas aí você faz essa comunicação só para avisar para a Receita. Receita, tchau. No outro ano, em teoria, por exemplo, saí esse ano. Aí, no outro ano, saí esse ano, fiz a comunicação, muita gente. O pessoal tem uma confusão do olho com esses nomes, também os nomes são muito parecidos. É comunicação. Pensa que começa com C, que é uma cartinha. Sim. Fiz a comunicação. No outro ano, em abril, na época do imposto de renda normal, eu vou baixar aquele mesmo programa de imposto de renda, que vocês conhecem, que baixa na Receita e tal, o programa da declaração anual. Aí, na hora que eu preencher, lá tem um campinho que a maioria das pessoas nunca viu, mas ele sempre esteve lá, que dá para você marcar assim, se é uma declaração normal, retificadora, ou se é uma declaração de saída. É essa que é a declaração de saída famosa. Só que para esse esqueminha funcionar, tem que ser exatamente igual eu falei. A pessoa saiu hoje, apresentou amanhã, assim, tem um prazo, alguns meses, ela apresentou a comunicação de saída e no outro ano ela fez a declaração de saída. Se ela fizer isso, vai dar tudo certo. E aí, no momento que ela apresenta a comunicação de saída, que é aquela cartinha que apresenta assim que a pessoa sai, ela já deveria fechar as contas em corretora, conta bancária, e abrir uma conta própria, que chama conta de não-residente. Se ela fizer isso, tudo ok, ela pode mandar dinheiro depois para o Brasil, à vontade. Só que, na prática, o que acontece? A pessoa sai do Brasil, ela está preocupada com mil coisas, alugar a casa, começar a trabalhar, tem que mudar o endereço das coisas no Brasil e tal. E quando ela vê lá que está escrito comunicação de saída definitiva, esse definitivo dói no coração, porque a pessoa fala assim, ah, sei lá, se vai dar certo, vou gostar do frio, vai que eu volto. Porque ela acha que como é escrito definitivo, ela não pode voltar. Mas, na verdade, esse definitivo não quer dizer definitivo, ele quer dizer mais ou menos assim, com intenção de longo prazo, não quer dizer que é para sempre. Você pode fazer a comunicação hoje daqui a três meses voltar, não tem problema nenhum. Sim. Mas aí, juntando esse contexto todo da mudança, dificuldade, insegurança, o tal do definitivo, a maioria dos brasileiros fica um, dois, três anos antes de vir regularizar. Sim. E nesses três anos é que costuma dar problema, porque ele banda dinheiro para o Brasil, às vezes compra imóvel, mas continua, para a receita federal, a pessoa ainda mora aqui. Só que ela não fala, entendeu? Ela não fala que saiu. Entendi. É, é simplesmente um processo de comunicação, né? Sim, sim. É, porque assim, mas você falou que na prática você chega lá, você consegue abrir a conta no banco, como não residente, você tem que fechar os seus investimentos na bolsa, mas e aí, se a pessoa quiser continuar investindo, ela quiser ter imóveis, quiser ter a conta, na prática está funcionando isso ou não? Isso é assim, imóvel, tranquilo, a pessoa consegue comprar tranquilamente, consegue receber aluguéis também, então se ela tem um imóvel alugado, ela pode continuar recebendo sem problema nenhum. Mesmo ela recebendo aluguéis, ela não tem que estar declarando imposto de renda todo ano, isso é uma dúvida que todo mundo tem, né? Falar, eu tenho imóvel, eu não posso dar saída. Pode. O que vai mudar é que ao invés de você pagar o seu imposto de renda do aluguel no fim do ano, na verdade é assim, em teoria, quem mora no Brasil e recebe aluguel tinha que entregar uma coisa que chama carne e leão, todo mês, mas é raríssimo a pessoa que de fato entrega isso, a maioria das pessoas não entrega e no fim do ano fala assim, ah, recebi mil reais de aluguel por mês, sabe? Na declaração, em abril, só que é errado, em teoria, todo mundo tinha que entregar esse carne e leão, aí quando a pessoa sai, o que muda é que ao invés do carne e leão mensal, ela vai emitir uma guia de imposto que se chama DARF de 15% do valor do aluguel, então por exemplo, recebo mil reais, ela vai emitir uma guia de imposto de 150 reais, 15%, e vai pagar essa guia todo mês, ela fazendo isso, ela não tem que fazer a declaração de imposto de renda no final do ano, assim, ela cumpriu as obrigações dela, não precisa, então, tanto ela pode fazer isso, quanto a imobiliária pode fazer por ela, muito comum, hoje em dia, o pessoal alugue com imobiliária, ou até aquelas imobiliárias virtuais, então, é super tranquilo, imóveis não tem mistério. Sim, mas e os outros investimentos? Isso, isso, aí dentro da conta de não residente, que é uma conta bancária comum, a pessoa pode ter poupança e CDB daquele banco, o CDB, então, sim, CDB é tranquilo, quem gosta de renda fixa, né, é tranquilo, e a pessoa pode também, liberado aqui no Brasil, fazer investimento em previdência privada, aqueles famosos VGBL, PGBL, sabe, esses planos de previdência privada, é tranquilo, então, imóveis é tranquilo, poupança, CDB, previdência privada, isso é tranquilo. Agora, os outros produtos que o brasileiro normalmente adora, por exemplo, fundos de investimento imobiliário, tesouro direto, ele só conseguiria fazer esse investimento se ele abrisse uma conta numa corretora, só que as corretoras de valores, isso aí eu vou falar, é triste, mas é verdade, por uma política interna delas, normalmente, elas só aceitam investidor não-residente, que é o caso, ou seja, que pela lei, o brasileiro que mora fora, é como se fosse um americano, um alemão, é um estrangeiro, falando assim, no popular, então, essas corretoras, elas só aceitam investimento de estrangeiro, entre aspas, de não-residente, acima de um milhão de reais, ou se você for de qualquer corretora e fala assim, eu moro na Irlanda, moro na Inglaterra e quero investir, ela fala, maravilha, pode vir, mas o nosso ticket médio, o mínimo que você pode ter que impor aqui é um milhão, senão, não é que a lei te proíbe, mas você não consegue abrir a conta na corretora. Então, o problema é das corretoras mesmo. É das corretoras, está cheio de, o Banco Inter promete que vai lançar uma conta dessa, um investimento mínimo menor, sei lá, 50 mil, várias corretoras estão prometendo já faz mais de um ano que vão abaixar esse limite, mas até agora não apareceu nenhuma que fala assim, não, vem aqui, tranquilo, que a gente abre na hora. É sempre meio que uma promessa, sabe? A conta bancária já está fácil, a conta bancária antigamente, essa conta de não-residente, você não conseguia abrir por menos de mil reais por mês, é um absurdo. Mil reais por mês. Hoje, o banco mais barato é o C6 Bank, acho que é cinco reais por mês, é super barato. É um banco digital, né? É um banco digital. Sim. Aí é cinco reais por mês, mais ou menos, é bem baratinho e oferece CDB e poupança. Então, sim, já foi uma evolução, que uns anos, cinco anos atrás, nem isso tinha. Mas a gente ainda não tem a conta em corretora. Não, e você vê, né, que para os bancos, pô, imagine aí que uma pessoa que ganha um salário em euro, uma pessoa que ganha um salário normal aqui de dois mil euros, tal, sei lá, já é um alto salário no Brasil. É muito alto, a média do salário no Brasil, acho que não dá nem três mil reais, é dois mil e poucos reais. Pois é, então, para o banco ou para a corretora, aquilo seria uma vantagem, né, dela aceitar essas contas aí e essa pessoa poder investir à vontade lá no Brasil em vários produtos, não é isso? Eles estão perdendo dinheiro, quem fizer esse produto assim, primeiro, vai ganhar muito. Sim. Agora, agora, o que que, uma coisa, Felipe, o que que acontece? Aí é um problema mais aqui cultural. Se você for na corretora e perguntar se você pode investir, muitas ainda falam que pode. Elas dão informação errada, sabe? Elas falam assim, pode, usa o endereço da sua mãe, é comum o seu vício. Mas aí não pode, porque você está dizendo que voltou a morar aqui. Então, aquela sua declaração em tese está sendo errada, deixa de valer. Deixa de valer. E pior que o pessoal é muito mal orientado, vai lá, o cara fala, não, usa o endereço aqui qualquer, seu pai, sua mãe, não sei o quê, e aí complica a vida da pessoa. Cara, mas isso, mas é complicado, porque assim, eu conheço muita gente que tem investimentos no Brasil, morando fora. Eu espero que a Haddad não esteja escutando este episódio, porque ele gosta, né? Aí já é a minha opinião, ele gosta, né, de cobrar o imposto, então... Até agora está aumentando. Então, assim, eu, sei lá, né, eu estou tentando fazer essa live aqui para tentar conscientizar as pessoas da melhor forma, para a gente não, para pagar o mínimo possível, né? Claro. Então, aí, mas vamos supor, aí você falou aí um pouco da, de como funciona, se dá para ter conta ou não, né? Que na prática, na teoria, eu estou vendo que é tranquilo, você fez a declaração, você pode ter aí contas, mas na prática, né, que é o problema aí, é isso? É que na prática, o que acontece? A maioria das pessoas, ela tem um ou dois anos até três anos que ela está toda errada. Então, por exemplo, se a pessoa está do Brasil hoje, em novembro, em teoria, ela ia entregar a comunicação de saída, ano que vem faria a declaração de saída, amanhã, semana que vem mesmo, ela já ia ter fechado a conta que ela tinha no Banco do Brasil e vai abrir uma conta no C6 ou no Banco de Rendimento, que também abre, ou no Santander, também que abre, abre assim, mais ou menos barato, e aí beleza. Mas na prática, o que ela fez? Ela saiu, ano que vem ela vai declarar imposto de renda sem dizer que ela saiu, aí durante o ano que vem ela vai ficar mandando dinheiro do Brasil para a Irlanda, da Irlanda para o Brasil, do Brasil para a Europa, loucamente. Sim. Aí no outro ano, ela vai declarar imposto de renda de novo, mas ela vai declarar no imposto de renda dela brasileira, ela vai falar assim, quanto que eu mandei para o Brasil? 5 mil euros, 30 mil reais. Ela vai declarar que o salário dela no Brasil foi 30 mil reais, entendeu? Ela mandou pelo AISE, o mais comum, mandou lá pelo AISE, pelo PayPal, alguma coisa assim, 30 mil reais para o Brasil. Aí ela declara na declaração de imposto de renda que ela mora aqui e que ela ganhou 30 mil. Só que isso, assim, pela lei, é erradíssimo. Ninguém que ela não mora aqui. E depois que o salário, se ela quisesse declarar imposto de renda aqui, ela tinha que pôr o salário dela todo que ela ganhou na Irlanda. Então, 20, 30, 40 mil euros. Vamos supor que o salário, a pessoa ganhou 30 mil euros no ano. Isso, 180 mil reais. 180 mil reais. Caralho, aí você declarou isso, você já está nos 27,5% lá, né? Com certeza, mas ela não tinha que fazer nada disso. Ela bastava dar saída. Só que ela vai se complicando muito. Aí quando a pessoa está numa situação dessa, normalmente o que a gente faz é tentar entregar uma declaração de saída atrasada. O pessoal fala retrativa, mas eu acho que o mais correto é falar atrasada, né? Depois do dia certo. E muitas vezes dá para regularizar. Dá para a pessoa fazer uma comunicação nova, uma declaração nova, e dá para resolver, sim, muito frequente dá para resolver. É difícil ter um caso que não tem salvação nenhuma, que não pode fazer nada, sabe? Sim. Resolver no caso sem pagar a multa ou pagando a multa baixa? Em alguns casos dá para resolver praticamente sem pagar a multa. Às vezes apresentando uma declaração por atraso, a multa é R$180, é bem tranquilo, né? Sim. R$40. Agora, dependendo de como que a pessoa movimentou dinheiro aqui, aí tem alguma multa para pagar. Entendi. É. Bom, agora vamos supor, a pessoa está no Brasil, aí a maioria, que tem muita gente que escuta o Boulder, que vem fazer intercâmbio. Programa de intercâmbio é de oito meses. aí, mas vamos supor, a pessoa vem, fica oito meses, renova, fica dois anos. Mas, já vale a pena, para ficar só oito meses, já vale a pena fazer a declaração de saída ou é muito pouco tempo que a burocracia vai ser grande na volta? Como é que funciona isso? Boa pergunta. O principal da declaração é evitar que a pessoa tenha que pagar imposto aqui no Brasil da renda dela no exterior. Aí pode ser na Europa, Estados Unidos, Irlanda, China, qualquer lugar. Se ela vai só para estudar e não vai trabalhar, certeza que não, muitas vezes não precisa dar saída. Por quê? Porque ela não tem trabalho aí, então é como se ela tivesse turismo. Quando eu vou para a Disney não preciso dar saída, eu vou lá ficar 20 dias voltar, é a mesma coisa. Sim. Então não precisa. O grande, o que acontece? O problema é o seguinte, a pessoa vai como estudante, não dá saída. E é muito comum, já ouvi várias vezes, ah, mas eu recebi uma proposta aí da Google, sei lá, de uma empresa gigante para ganhar super bem, sei lá, 6, 7 mil euros por mês e aí a pessoa aceita o emprego. Aí o que seria o normal, o correto? Ela ficou de intercâmbio. Começou a trabalhar, no mesmo dia ela entrega, é porque é online, você entra no site e faz a comunicação de saída. A partir daquele dia que você deu saída do Brasil, deu saída, não que você pegou o avião, você deu saída formalmente, burocraticamente para fins tributários. Aí não teria problema nenhum. Só que a pessoa começa a trabalhar e aí ela entra naquela ciranda que eu te falei, fica declarando no Brasil sem informar o salário. Às vezes fica assim, 2, 3, 4 anos. Então essa armadilha é que a pessoa não pode cair. Quando ela começa a trabalhar, ela tem que buscar fazer a comunicação. É. Então, beleza, né? Vamos supor se a pessoa já... É. Mas a maioria trabalha aqui, né? Mesmo os estudantes. É porque assim, quando o estudante dê uma... Quando o estudante dê uma bolsa de estudo mesmo, a bolsa de estudo que não é... Que não é um salário mesmo, é só a bolsa. Como tem aqui no Brasil a bolsa do CNPq, as bolsas de estudo são isentas no Brasil. Agora, se ele realmente trabalha, trabalha part-time no fast food, ou fazer emprego, da soma, aí teria que declarar no Brasil. É. E pelo que eu tô vendo, burocraticamente, na volta não é um problema grande, né? Na volta. Se você der uma saída, pra voltar, é super tranquilo. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui exagerado. A pessoa saiu do Brasil, deu a saída bonitinho. Trabalhou os cinco anos, juntou 100 mil euros. Hoje dá uns 530 mil reais. Na hora que ele voltar, ele pode fazer uma transferência do banco dele aí pro Itaú aqui, sei lá, pra caixa, de 530 mil, de 100 mil euros, tranquilamente, de uma vez só, pufti. É o 500 mil reais aqui pra ele. Ele não vai pagar imposto, imposto de renda. É super tranquilo. Que maravilha. Entendeu? Agora, se ele não, se ele nunca deu a saída e depois ele quer trazer 100 mil, aí na hora que cair aqui ele vai pagar 27,5% de imposto, mais 20% de multa, sobre o valor devido e potencialmente, não é certo, mas potencialmente, uma multinha de 75% do valor do imposto. Então na hora que você soma tudo, dá quase metade. É o dinheiro inteiro do... Aí não dá. Entendeu? Então realmente assim, eu sei que tem muito brasileiro que tem... Eu já conversei com centenas de pessoas, inclusive, eu não sei se eu te falei, eu te vi do lado aí na Inglaterra em março esse ano. Fui dar uma palestra sobre isso. Até pra Letícia, era uma pessoa boa de você entrevistar. Ela tem uma empresa lá chamada Master Air Finances, ela é brasileira, aqui do Norte de Minas também. E aí ela me convidou pra dar uma palestra lá pros clientes dela e tal, sobre essas questões de investimento no Brasil. Então eu tive aí, e sim, muita gente interessada. E o que que a resistência o pessoal fala? A pessoa fala assim, primeiro lugar, tem um amigo que não fez, então, não quero fazer. E segundo lugar, tem muitos mitos. Então, por exemplo, coisas que eu já ouvi, tá? Que é mentira. Tudo que eu vou falar aqui agora não existe. Eu vou... Meu CPF vai ser cancelado. Vou perder onde eu não tenho mais CPF. Não posso mais ter casa. Não posso mais ter carro. Vou perder meu passaporte. Vou perder meu título de eleitor. Não vou poder ter a guarda dos meus filhos. Nada disso tem a ver com saída. Tudo é mentira. São outras coisas. Tudo é mentira. O que é verdade é que você tem que ter uma conta bancária especial. Isso é verdade. E que se você for investir na Bolsa, você vai ter restrições. Isso, de fato, existe. Agora, tudo que o pessoal fala, é proibido voltar. Tem um que a pessoa acha que vai perder os passaportes. Essa é mentira mesmo. É impossível isso. Então, não precisa ter muito medo. É até tranquilo a vida de quem deu saída, sabe? Só que tem um problema. Vamos supor, tem muita gente que vem fazer intercâmbio que não é jovenzinho, 18 anos. Sim. O cara tem lá 35, 40 anos, certo? Aí, já tem um patrimônio, mesmo que seja pequeno, tem um pequeno patrimônio acumulado. É, tá na Bolsa, tem tipo, sei lá, vamos dizer, o cara tem 100 mil, 200 mil reais lá na Bolsa, no Brasil. Porque ele acumulou do trabalho dele no Brasil. O que que ele pode fazer? Porque, se ele fizer a saída definitiva, em tese, ele tem o quê? que vender todo esse portfólio dele? Olha que interessante. É o seguinte, a Irlanda, em especial, é um país difícil porque a Irlanda não tem acordo de não ter tributação com o Brasil. O Reino Unido tem, a Alemanha tem uma coisa que é quase igual a um acordo, a Itália tem, Portugal tem, a França tem, a maioria dos países que tem brasileiro tem, sabe? A China tem, Estados Unidos, Estados Unidos, perdão, Estados Unidos tem uma coisa que é muito parecida também, tem o mesmo efeito, Canadá, Índia, Japão, tudo tem. Sim. A Irlanda não tem. E por que que isso é importante? É que é assim, digamos que o brasileiro foi trabalhar na França, ou até em Portugal, que o imposto de renda também é alto. Aí, se ele tiver um salário em Portugal de 2 mil euros, ele vai pagar 2 mil, um pouco mais, 3 mil euros, ele já vai pagar um imposto lá em Portugal de uns 30%, quase. por alto. Ele pode declarar no Brasil que ele está ganhando esse salário em Portugal e como tem esse acordo para evitar a tributação, a tributação dele no Brasil é assim, é 27,5, que é a nossa tributação, menos a tributação que ele pagou em Portugal. Então, 27,5 menos 30 ia dar menos 2,5, ou seja, abaixo de zero. Então, ele vai pagar zero. Se, por exemplo, eu estivesse pagando 20, seria 27,5 menos 20, ele ia ter que pagar no Brasil 7,5 só. Só a diferença. Dá para genunciar. Como os países europeus têm uma tributação na renda maior do que no Brasil, é... Mas você tem que tomar cuidado porque, assim, a tributação na Europa nem sempre é de renda. Muitas vezes é tipo um INSS, é uma Seguridade Social, porque o único imposto que você pode abater é o de renda mesmo. Chama imposto de renda. É, mas é que na Irlanda é 40... Pois é. Acima de 20 mil euros já é 40%. Só que, então, na Irlanda em especial, na Inglaterra você consegue abater. Mas na Irlanda em especial você não consegue. Pedir desculpa. Eu acho que eu falei uma informação errada aqui, mas só me corrigindo aqui, mas... Vamos supor aí, você já tem aí 40... Acima de um certo valor aí já é 40%. Não sei se é 20 mil euros. Estou me corrigindo aqui, mas diga aí, desculpa. Claro, em cada país vai ter uma alíquota, né? Não tem problema. Mas eu queria dizer assim, a Irlanda em especial é um problema porque quando a pessoa vai para a Alemanha, por exemplo, ela até consegue fazer uma coisa que chama manter a dupla residência fiscal. Então eu declaro imposto no Brasil e declaro na Alemanha. Declara corretamente, né? Não é igual eu falei que a pessoa só nega imposto no Brasil e declara na Alemanha. Declara correto. Ela fala, olha, meu salário na Alemanha foi, sei lá, 200 mil reais por ano e eu paguei na Alemanha 30% de imposto. É mais do que os 27,5% do Brasil, então no Brasil eu estou cerado. Não tem problema, tranquilo. Então essa pessoa que é mais velha para fazer intercâmbio, se ele estiver em um país desse que tem acordo com o Brasil ou no caso da Alemanha que tem a reciprocidade que funciona muito parecido, ele consegue até manter a dupla residência e não tem que desmobilizar a carteira dele. Agora, se essa pessoa vai para a Irlanda em especial, na maioria das vezes é melhor ele desmobilizar a carteira, ou seja, transformar a ação em CDB do banco de não-residente ou até investir na Bolsa Americana. Muita gente agora está investindo nos Estados Unidos, ao invés dele comprar ações na Bolsa que ele abre uma conta numa corretora americana online, também é super fácil e investe lá ou até na Inglaterra porque senão, se ele não fizer isso, ele vai acabar tendo que pagar imposto no Brasil ser bitributado mesmo, ou seja, pagar imposto na Irlanda e depois pagar de novo no Brasil. Aí não é legal, entendeu? É, porque assim, a vantagem da conta, porque o Brasil cobra muito imposto, o Brasil é um país que tem imposto para caramba, certo? Isso aí, aí a minha opinião, você pode concordar. E a reforma está vindo aí para aumentar ainda. Então, só que tem uma vantagem do Brasil, sobre a renda e sobre, por exemplo, o ganho de capital em ações, você consegue pagar menos impostos do que em vários países aí, vários países europeus, inclusive. Principalmente você está falando assim, dividendos de ações, né? Dividendos, é zero, e fundo de investimento imobiliário é zero também, é verdade. Então, neste caso, eu acho que um dos motivos da pessoa tentar manter essa vida dupla fiscal aí é isso, né? É tipo, aproveitar o melhor dos dois mundos, pagar menos imposto aqui e pagar menos no Brasil. porque assim, seria maravilhoso, ele ganha, em alguns países dá para fazer isso, por exemplo, esse exemplo da Alemanha que eu falei, o cara ganha em euro na Alemanha, já está tudo tributado na fonte, ele consegue mandar para o Brasil em euro, cai aqui em real e aplicar aqui. Mas na Irlanda em especial, isso é uma dificuldade, a maioria das pessoas que vai para a Irlanda, de modo geral, ela desfaz a carteira de investimentos e ou investe no exterior ou põe aqui naquele CDB da conta de não-residente, para ela é melhor. Sim. Entendeu? É, por que a Irlanda tem isso, né? Se bem que o Reino Unido aprovou a lei recentemente, né? Foi super recente, foi ano passado. Ah. Na verdade, o Reino Unido já tinha uma coisa que se chama reciprocidade, que é quase igual, e agora fez um acordo formal mesmo. Sabe o que aconteceu com a Irlanda? A Irlanda ficou perdida, porque a Irlanda era pobre até outro dia, até 25 anos atrás era mais pobre. A Irlanda cresceu igual a China, escudiu. Sim. E meio que assim, ficou perdida no meio do caminho, o Brasil nunca se atentou. Porque esses países que o Brasil tem acordo são países que o Brasil sempre teve relação. A França, desde 1500, a França inclusive invadiu o Rio de Janeiro e tudo, sempre a Inglaterra, a Alemanha, tem as montadoras aqui, Itália. Inclusive, o Brasil tem acordo com os países nórdicos, até porque aqui você tinha a Volvo, aquelas montadoras lá dos países. A Volvo é da Suécia, sim. A Volvo, Scania e tal. Então, assim, sempre teve uma relação industrial forte do Brasil com esse país. Estados Unidos nem se fala. E a Irlanda ficou ali no limbo. Agora que começou a ter essa, com essa questão de tecnologia, Facebook, Google, Apple e tal, que a Irlanda começou a aparecer no radar do Brasil e tem muito brasileiro aí. provavelmente nos próximos anos isso deve mudar. Nesse momento, a gente está em apuro, está desguarnecido. Para ver mais histórias como essa, se inscreve aqui no Boulder.